As melhores estão no Planeta Xuxa A validade da merenda está vencida A casa própria é casa de brincadeira Aquele banco que eu poupei está quebrado Estão querendo tapar o chão com a peneira Eu vou pintar, se virar que eu vou afundar Já dizia minha avó Quem muito abaixa mostra a punta Eu vou pintar, se virar que eu vou afundar Já dizia minha avó Quem muito abaixa mostra Tapa aqui e descobre a linha 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 A gente vive sempre apertadinho Feito passarinho, preso na gaiola Andar na rua não tem segurança E se bobe a linha Se vacilar a gente dança Tapa aqui e descobre a linha 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 Lula até pesada Tapa aqui e descobre a linha Tapa aqui e descobre a linha Tapa aqui e descobre a linha Eu comecei falando que a gente não pode deixar nada para amanhã. Amanhã já é outro ano, outro milênio. Um, dois, três, parei de chorar. Bem, gente, eu acho que deseja paz, felicidade para esse ano que está chegando agora. Todo mundo quer, né? Um para o outro. A gente, Chiusa, a gente tem que agradecer a Deus muito, muito, muito. Principalmente a Ele. Esse ano de 2000 foi muito importante para a gente. E por ter colocado pessoas especiais na nossa vida. Pessoas que deram força, que fizeram nosso trabalho crescer. Eu acho que talento tem muita gente que tem, muita gente tem talento. Agora nem todo mundo tem sorte. E a gente quer agradecer muito a todas as pessoas que nos deram força durante esse tempo, esse ano de 2000. Que a coisa realmente desanchou, que o projeto As Minas aconteceu. E agradecer muito a você e dizer que a gente ama muito você. E que a gente agradece de verdade a você, a Marlene. E tem uma música, tem uma música que eu acho que todo dia, quem puder, quem tiver um sonzinho em casa, coloque essa música, escuta. Eu acho que não precisa mais nada para começar o dia bem e para querer vencer. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dá toda a coragem que puder, que não nos porte forças para lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos, todos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Pula, vai! Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Faz, porque a nossa já tem emoção demais. Eu acho que meu coração não vai brincar, meu. Nós amamos muito todos vocês. Obrigada, é sucesso. Graças a vocês, gente. Obrigada, tchau!